Fala galera, ligada no Pick and Roll Brasil, dando sequência a nossa prévia do torneio masculino de basquete dos Jogos Olímpicos Rio 2016, agora vamos falar de mais um time do Grupo A, seleção da Venezuela, na minha opinião, entre os dois é o time que mais surpreende com a sua presença. A China, obviamente, é um time um pouco mais fraco, tem até jogadores de futuro, mas no momento é muito cru e é um time que vai ser mais frágil que a Venezuela, só que a China, dentro do cenário basquete asiático, é um time que domina, já era esperado que a China fosse passar pelo pré-olímpico. Por sua vez, a Venezuela teve que superar times de mais peso, principalmente o Canadá, a quem os venezuelanos eliminaram na semifinal, o Canadá repleto de jogadores da NBA, fizeram uma grande partida e um grande torneio de recuperação, a Venezuela quase foi eliminada na primeira fase e conseguiu se recuperar depois, não só para eliminar o Canadá, mas ficar com o título ganhando da Argentina na final. Venezuela, comandada por um argentino, pelo Néstor Che Garcia, que vem fazendo um excelente trabalho com o time venezuelano, além do título do pré-olímpico, também conseguiu títulos em 2014 e em 2016, no sul-americano disputado recentemente, disputou sul-americano em casa e venceu, e vem com um time embalado, time que o Néstor conseguiu organizar, já era um time muito aguerrido, a natureza do jogador venezuelano é aguerrida, e agora o time muito bem organizado dentro de quadra, jogando com muita disciplina dos dois lados da quadra, e com alguns bons valores. Tem aí o Graterol fazendo um bom trabalho, teve grandes jogos no pré-olímpico, no garrafão, perdão, e no perímetro, José Vargas experimentíssimo, Gregory Vargas também, e o Guilherme, que foi aí o grande nome dessa conquista no pré-olímpico, lamentavelmente, para os venezuelanos, Graves Vasquez não vai estar presente, ele que vem de cirurgia, sofrida na última temporada, e junto aí à comissão venezuelana, ao próprio Brooklyn Nets, decidiu que era melhor se recuperar totalmente, não participar, não estar com o time, nesses jogos Rio 2016. E, na minha opinião, essa ausência de grandes nomes, jogadores de NBA, jogadores experimentados num cenário, numa liga mais forte, para mim é o que vai fazer falta nesse time venezuelano. Obviamente, com a garra, eles podem sim vencer a China, por exemplo, conquistar até alguma vitória, atrapalhar algum time mais forte, mas vejo muito difícil uma classificação desse time da Venezuela para uma segunda fase. A gente sabe aí o nível que tem esse torneio olímpico, na minha opinião, um dos torneios mais equilibrados dos últimos anos. Então, para a Venezuela, mesmo caindo num grupo um pouco mais fraco que o grupo B, fica muito complicado superar, por exemplo, a Austrália, a França, a Sérvia, que são times aí que estão no mesmo grupo, isso sem falar nos Estados Unidos, que são os grandes favoritos ao ouro olímpico. De qualquer maneira, a Venezuela já está de parabéns aí pela sua trajetória recente, por uma classificação olímpica direta, e também pelos títulos sul-americanos conquistados recentemente. Fica a torcida para que o basquete venezuelano aproveite essa participação olímpica e pegue um gás para seguir desenvolvendo o seu basquete. É um esporte que é uma paixão nacional, e todo mundo sabe a crise no país, a crise na Venezuela. Jogadores com muita superação, dificuldades econômicas na Federação Venezuelana de Basquete, para que o time possa disputar as competições. Então, a gente fica na torcida para que o basquete, a participação nas Olimpíadas, possa impulsionar o crescimento no país. E, obviamente, é muito bem-vindo o basquete venezuelano no nosso cenário sul-americano. O basquete sul-americano precisa de times fortes, e a Venezuela deu aí uma prova de que tem potencial para crescer, mas nesses Jogos Olímpicos fica complicado. Times muito fortes, e a Venezuela deve aí fazer figuração, deve talvez ganhar da China, mas de resto perder todos os outros jogos. Beleza? Quero saber de vocês o que vocês acham do time venezuelano, se eles podem aprontar. E, obviamente, deem aquele joinha, assinem nosso canal do Pick and Roll Brasil no YouTube, e fiquem ligados, porque em breve a gente vai estar aí com mais prévias dos outros times participantes dos Jogos Olímpicos de 2016. Beleza? Abraço! Beleza? Beleza?